Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar a segunda parte do Bookshelf Tour Se você não viu a primeira, eu vou deixar linkada aqui em cima Ou aqui, não sei onde fica E você pode conferir a primeira parte E agora você conferir o restinho de livros que eu tenho Como eu disse no primeiro vídeo, talvez tenha falado um pouquinho demais E aí eu tive que dividir esse vídeo em duas partes Por isso que agora é só a segunda Mas corre lá pra ver a primeira que tá muito legal, tá? Se você gostar dos livros que você vê aqui na estante E quiser comprar algum deles Tem um link aqui embaixo da Amazon que você pode comprar e ajudar o canal, tá bom? Então sem enrolação Vamos pro vídeo, essa é a última parte Espero muito que vocês gostem Seguindo aqui, penúltimo nicho da minha estante Temos organização também por cores, tamanho e autores Essa é basicamente a organização inteira da minha estante Mas vamos lá Temos o primeiro livro aqui, o mais barato da minha estante Que custou apenas R$1,99 Eu não sei se foi algum erro do site Foi no Submarino que eu comprei Mas eu comprei e chegou É A Estrela que Nunca Vai Se Apagar Da Stare Hero Acho que é assim que se pronuncia Ela foi a menina que inspirou o John Green A escrever A Culpa é das Estrelas Eu não queria comprar esse livro Porque por esse título e pela essa capa Eu falei, meu Deus, eu vou chorar muito E acabei chorando muito Mas eu não resisti a R$1,99 Depois temos aqui Selva de Gafanhotos Do Andrew Smith Esse livro aqui foi um dos livros que eu peguei Naquela estante que ficou na rua De pegue um livro e deixe outro Na época tinha muita gente falando desse livro Então eu decidi trocar Ainda não li Mas fica aí pra lista da vida Pra TBR da vida Nessa mesma vibe temos aqui Dançando sobre Capos de Vidro Também tá na minha TBR da vida Não pretendo ler agora Depois temos um dos primeiros livros Que eu comprei Que é A Cabana E aproveitando a promoção Eu comprei A Travessia Um custou R$7, alguma coisa E o outro custou R$13 Então R$20 Comprei dois livros Do William P. Young Esse livro aqui já teve filme lançado Eu curti bastante esse livro Me deixou numa ressaquinha literária Mas talvez eu acho que Na época que eu li ele Não fosse a minha vibe Mas é um livro muito bom e me indica As Crônicas de Bane Da Cassandra Clare Outro livro aqui Que na época tava bem barato É O Jogador Número 1 Do Ernest Quine Teve filme lançado esse ano Muita gente tá falando muito, muito, muito Muito bem desse livro E depois de muito tempo Que eu soube que ia lançar o filme Eu peguei pra ler E eu amei Favoritei Não sou da época dos anos 80 Que tem muita referência aqui dos anos 80 Mas dá pra ler esse livro Em sério Favoritei, favoritei É um dos melhores da vida Gostei muito Bom, depois temos aqui Esse livro também Tem uma capa muito bonita A Abel Rodrigues já falou sobre ele Guia de uma ciclista em Kashgar Esse livro aqui É um dos mais bonitos Da minha estante É, eu tentei começar a ler ele, ó Mas não terminei E ele tem as folhas de guarda É uma edição muito bonita Sério É muito bonito esse livro Depois temos Namorado de Aluguel Da Cass West Aqui temos a série Rush Rush Iniciando com Sussurro Depois Crescendo Silêncio E por último Finally Eu li só o primeiro livro Dessa série E gostei bastante Pretendo continuar Nesse último nicho aqui A gente também tem organização Por tamanhos Temos aqui um dos primeiros livros Também Da minha estante Que é Lobas da Lua Feios do Scott Westerfield É uma série Eu só tenho o primeiro volume Depois também tem um outro livro Aqui perdidinho Que é de uma série Que é Orfanato da Senhorita Peregrina Para Crianças Peculiares Eu li O primeiro volume Gostei Não curti tanto Não favoritei Mas é um livro legal Depois temos um outro box Aqui Que é A Saga Encantada Temos Feitiço Veneno e Poder Depois temos outra série De livros aqui Que é Espadacinho de Carbão 1 e 2 Um livro aqui Que nem muita gente fala dele Mas eu gostei bastante Que é A Verdade Sobre Nós Um clássico aqui Que é A Revolução dos Bistos Do George Orwell Ainda não li Mas pretendo ler O Garoto ao Lado Agora temos aqui A coleção de John Green Começando por A Culpa das Estrelas Que não li Tem essa capa do filme Que eu não gosto Depois temos aqui Uma série de contos Do John Green Da Maureen Johnson E Lauren Miracle Que é Deixa né Ficar aí São contos de Natal Depois temos aqui Quem é Você Alasca Do John Green Temos aqui outro livro Também do John Green Que é O Teorema Catherine Essa capa Eu gostei bastante Tentei começar a ler Mas acho que não tava Na vibe no momento Então não continuei Mas pretendo Outros lançamentos Do John Green Que todo mundo tá falando É Tartaruga Tá lá embaixo Gostei muito dessa capa Tá na minha meta Pra esse ano Por último do John Green Eu tenho aqui Cidades de Papel Bom temos essa última Prateleira Que fica aqui em cima No meu quarto Então eu tô segurando a câmera Com a mão Talvez eu tremo um pouquinho Mas me perdoe Temos a Escolha Do Nicholas Sparks Ainda não li Depois temos A História de Nós Dois Da Dani Adkins Acho que é assim que se fala Também não li Eu sou o número 4 Suzy e as Águas Vivas Esse livro aqui Muita gente fala bem dele Fala que é tipo O quarto Mas eu li Não gostei tanto dele Eu dei 3 estrelas e meia Se não me engano Temos aqui alguns livros Da Stephanie Perkins Primeiro Ayla e o Final Feliz Eu gostei muito desse livro Ana e o Beijo Francês Eu peguei num sebo E por último A série de contos Que inclui A Stephanie Perkins Foi organizado Pela Stephanie Perkins Na verdade Que é o presente Do meu grande amor Temos um livro aqui Que é de parceria Foi minha primeira parceria Aqui do canal Que é a página certa Do Laplace Cavalcante Os Assassinos do Cartão Postal Dois livros do Metal Quick Que é Perdão Leonard Pico E Quase Uma Rockstar Temos um livro Meu Romeu Eu tô muito afim De ler esse livro aqui Bastante gente fala bem dele Inclusive fui influenciada Pela Bárbara Sado Cegredos Entre Amigas Da Gail Forman O Que Há de Estranho em Mim Paixão Sem Limites É um livro aqui Que é de capa dura Um dos únicos Que eu tenho De capa dura Que é City Love Da Susan Colossan Ele é em inglês Esse box aqui também É... Acho que é Instrumentos Mortais O nome da série Da Cassandra Care Tudo em inglês Também é um box bem apertado Então não vou tirar Depois tem um livro em espanhol Que é Seno Despierto Que em inglês E em português Acho que ele foi traduzido Como Se eu não voltar Não sei Depois tem um livro Da Sarah Dessen Que é Moon and More Ainda não li Mas pretendo ler É edição econômica Tem outro da Sophie Kinsella Que é Finding Audrey É... A Procura de Audrey Aqui em português Paper Town Cidade de Papel Do John Green Clube da Luta Por onde andam as pessoas interessantes Depois tem aqui O Telo Do Shakespeare Eu curti muito Cara É um clássico que eu curti E pretendo ler outras peças Do Shakespeare Outro clássico Que eu também li E curti Foi Viajar ao Centro da Terra Do Júlio Verme E o clássico Dos clássicos Que é O Pequeno Príncipe Cujo autor Não sei pronunciar Aqui do lado Eu deixo esses livros Deitados Que é pra poder segurar Os outros Tem um dicionário aqui De inglês e português Tem dois livros De contos Que é Antes do Agora E Para a Cada Infinito Da Gleis Couto E do Vitor Almeida Do canal Que eu fui Que tem resenha Dos dois livros Aqui no canal Vou deixar linkado também Aqui em cima Ou aqui em cima Não sei Depois tem Eat Pray Love Que é Comer, amar e rezar Que eu acho que foi traduzido assim Português Comecei a ler Mas não terminei também E por último Tem Os Três Mosqueteiros Ele é em capa dura E é isso gente Acabou Só tem esses livros Aqui na minha estande Espero muito poder comprar mais Ano que vem Esse ano também, tá? Mas ano que vem Fazer uma Bookshelf Tour Com mais livros Se você gostou Não esquece de clicar Em gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Pra você não perder Os próximos vídeos E compartilhe Com seus amigos E é isso Até semana que vem Gente Tchau